Quando o assunto é videogames, poucos jogos chegam aos pés de Grand Theft Auto, uma das franquias mais conhecidas do mundo, o GTA para os mais conhecidos, é claro, um favorite dos fãs. E cara, desde GTA V a gente tá naquela expectativa do que será que a Rockstar vai trazer pra gente. Olha, lá em 2013 a gente já tava naquela esperança do que a gente poderia esperar do próximo título e depois de todo esse tempo a gente teve Red Dead Redemption recentemente. Mas olha, parece que a gente pode estar, apesar do grande sucesso de Red Dead 2, esperando uma coisa incrível, olha, parece que esses vazamentos recentes que a gente teve agora prometem que GTA VI vai ser um dos maiores jogos da história. Olha, a quantidade de detalhes e propostas aqui é absurda. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender, assim como eu me surpreendi, se tudo que eu falo hoje pra vocês se concretizar. Então galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central e agora eu vou passar pra vocês tudo que vazou do novo GTA, chamado de Project Americas. Mas antes, já conferiu a Majestoso Store, a melhor loja gamer com frete gratuito? Olha, nesse frio é hora de usar aquele moletom irado, então saca só esses moletons do Assassin's Creed, mano. É muito da hora e ainda tem até jaqueta, tem do Resident Evil, Vingadores e muito mais. Então acessa a Majestoso Store, link tá na descrição. Então o que aconteceu foi que dois dias atrás, o usuário Jack O'Lantern1982 foi ao Reddit Gaming Leaks and Rumors e postou um tópico detalhado falando sobre o novo projeto GTA da Rockstar. Esse que seria o projeto Americas, você já vai entender por que Americas. Ele diz no post que é amigo de dois caras que são bem confiáveis e trabalham em locais como a Kotaku e a PC Gamer, que são mídias jornalísticas gamer. Eles transmitiram algumas informações para ele e ele tem um amigo muito querido que trabalha na Rockstar. Ele diz que não vai confirmar os detalhes, mas que ele também não negou os detalhes desse jogo. E normalmente, se não é verdade, eles negam categoricamente. Como ele apenas riu e disse, você sabe que eu não posso falar sobre essas coisas, ele acredita que estes vazamentos são, pelo menos em grande parte, totalmente verdadeiros. Afinal, se não fosse assim, o cara da Rockstar ia estar negando e falando que não tem nada a ver, não é mesmo? É claro, tudo que a gente tá falando aqui são vazamentos, são rumores, então não leve tudo como verdade absoluta. Enfim, ele dá uma lista de diversos tópicos de detalhes do novo GTA e cara, agora junta comigo que a gente tem coisas incríveis. Ele começa falando que o próximo título da franquia GTA tá em desenvolvimento desde 2012, que é um ano antes do lançamento de GTA V. Ou seja, nem tinha lançado GTA V e já estavam desenvolvendo, já estavam produzindo esse novo GTA. A produção não começou a pegar no tranco até em meados de 2015. Mesmo assim, o projeto ficou no gelo enquanto eles se concentravam no Red Dead Redemption 2. Que foi o que aconteceu, né? Toda a Rockstar se focou em fazer o Red Dead Redemption 2 e agora que o projeto já foi lançado, pode ter certeza que tá todo mundo trabalhando full time no novo GTA. É uma outra produção da Rockstar Worldwide. Ou seja, não é apenas um ou dois estúdios, como a Rockstar North e a Rockstar San Diego. Todos os estúdios da Rockstar estarão juntos. Então a gente pode esperar a galera do Midnight Club, a gente pode esperar aquela galera que fez aqueles jogos de tênis, tênis de mesa, whatever. Todos eles se juntando pra poder trabalhar nesse projeto. Ou seja, vai ser muito, muito grande. Tanto é que, ele fala, o codinome desse projeto é Projeto Américas. E velho, por que que se chama Projeto Américas? Olha só esses detalhes. Ele vai se passar em Vice City. E um novo local fictício que vai se basear no Rio de Janeiro. Você vai ter missões lineares acontecendo em Liberty City, que não vai ser um mundo aberto. Vai ser como se fosse Ludendorff no GTA V. Sabe aquela missãozinha linear e curtinha? Então, vai ser uma coisa assim. E ele também ouviu recentes boatos de Cuba. Mas ele não tem certeza disso. Então, cara, imagina que o Projeto Américas vai ser uma coisa que vai ligar Vice City com o Rio de Janeiro, com Cuba. Tipo, a gente não tá falando de GTA V com um mapa gigantesco de uma única cidade, no caso de um estado de San Andreas. A gente tá falando, tipo, o GTA San Andreas do PS2. Lembra que tinha três cidades enormes com regiões interiores? Seria algo desse nível, só que ainda maior. Porque a gente teria uma ilha gigante ao norte, que seria Vice City. Uma ilha gigante ao sul, que seria o Rio de Janeiro. Uma ilha no meio, que seria Cuba. E, cara, tudo isso por quê? Porque o jogo vai se passar nos anos de 1970 e 1980. E você vai jogar como um aspirante traficante de drogas chamado Ricardo. Ou seja, você vai provavelmente jogar com um personagem latino. E aí o foco vai ser novamente a questão de drogas, o tráfico de drogas que a gente tinha nos anos 70 e 80. Que foi o foco do GTA Vice City e do Vice City Stories. Então a gente vai jogar com o Ricardo. Outro personagem chave seria o Casey. E ele faria uma grande parte da narrativa. Você vai começar como um Grant, que vai fazer corres como contrabandista de cocaína em Vice City. Pra uma nova grande área na América do Sul. Ou talvez seja vice-versa. Ele fala que não tem confirmação. Mas vai ser tráfico de drogas. Você vai começar uma cidade e você vai começar a traficar drogas. Da onde você está. Ou pra Vice City ou pro Rio de Janeiro. E aí antes de fazer essas conexões com os traficantes de drogas em tempo real. Você vai ter que trilhar um caminho pra tal. Então múltiplas cidades vão... Além dessas múltiplas cidades. Você também vai ter uma prisão gigante. Que vai ter algum impacto forte no jogo. Então a gente pode esperar que vai ter Cuba, talvez. Vice City, Rio de Janeiro. E ainda vai ter um mapa de uma prisão gigante. Que vai ter algum impacto na história. Cara, é muita, muita coisa. O protagonista vai ser apenas um desta vez. Vai ser um homem, né? O Ricardo. Não vai ser um personagem feminino. De acordo com alguns vazamentos anteriores. Pelo menos não é o que o Rockstar está planejando agora. E o jogo vai ser um equilíbrio entre realismo e arcade. Ele diz que não vai ser tão realista quanto o Red Dead Redemption 2. E pra quem jogou o Red Dead Redemption 2 sabe que... O jogo era tão realista que às vezes você chegava a ser chato, né? Você tinha questão de energia, saúde. Tinha que se alimentar. Tinha que beber água. Tinha que tomar banho. Tinha diversos fatores que eram hiperrealistas. E às vezes acabavam tirando um pouco da diversão do jogo. Então a gente pode esperar que ele não vai ser tão realista quanto o Red Dead. Mas também não vai ser tão arcade quanto os outros GTAs que sempre foram porra louca. E a gente já vai explicar mais desses detalhes. Ele falou também que ele vai ser um jogo no sistema Chapters. Por capítulos. Semelhante a um filme do Tarantino. Ou de Red Dead Redemption 2. Então, quem jogou o Red Dead 2 também viu que a gente tinha o desenrolar da história da campanha por diversos capítulos, diversas sessões que mostravam diversos focos na história. E isso eu acho que vai ter um desempenho ainda maior nesse jogo, considerando que a gente vai ter três mundos, né? Três cidades que seria Vice City na América do Norte, Rio na América do Sul e Cuba na América Central. Ou seja, a gente poderia esperar capítulos inteiros focados naquelas cidades e em conflitos daquelas cidades. Cara, promete muita coisa. Ele também fala que o clima vai ser um foco bem pesado. A gente pode esperar furacões, inundações e muito mais. Ou seja, muito, muito foda. Ele tava sempre esperando por alguma coisa desse tipo e parece que a Rockstar vai trazer. E olha só que legal, cara. Ele fala que os edifícios vão mudar ao longo das eras. E veículos também. De acordo com ele, isso provocou dores de cabeça nos desenvolvedores. Mas eles conseguiram dar um jeitinho de fazer isso funcionar. Então o que vai acontecer é que os carros clássicos, antigos e raros, vão ficar mais caros à medida que o tempo avança. Ou seja, a gente pode esperar uma economia completa feita de um outro nível, sabe? Pensa você começar a progredir nos capítulos e um capítulo você tá nos anos 70 e no outro você tá nos anos 80. Você não vai ver mais os mesmos carros. Os mesmos carros que você via antes, agora eles estão ficando mais velhos, eles estão mais usados, eles estão mais caros se forem alguns carros raros. Então, cara, vai ser muito legal. E eu tô muito curioso pra ver os edifícios, velho. Imagina esses edifícios sendo modificados, sendo destruídos ao longo dos tempos. Se a gente vai ter furacões e inundações, será que os prédios também vão cair? Cara, tem muita coisa legal. Eu tô curioso demais pra isso. Ele também fala que vai ser altamente inspirado no seriado Narcos da Netflix. Cara, se você assistiu, você sabe que é muito foda. É muito, muito da hora. E o Wagner Moura atuou muito bem nesse seriado. Então, se tá inspirado em Narcos, a gente pode esperar uma narrativa muito foda. E eu mal... Mano, eu quero rever agora a primeira temporada de Narcos só depois de ler isso. Eles também querem trazer uma trilha sonora incrível dos anos 70 e dos anos 80, mas o júri ainda está fora disso. Porque provavelmente vão deixar assim pra última hora, fazer aqueles contratos, aquelas licenças, que é um pouco mais de dor de cabeça mesmo. Eles também falam que a gente vai ver um jovem Martin Madrazo. Ele vai fazer uma aparição, assim como o pai dele, que foi um grande traficante da época. Você vai fazer algumas missões pra família Madrazo, envolvendo hits em outras gangues. Ou seja, se você se lembra da campanha de GTA V, você se lembra que o Martin Madrazo era um dos pseudo-vilões do jogo, digamos assim. E ele é muito influente, ele é um grande traficante de drogas, ele é muito importante em Los Santos. Então agora a gente vai ver um pouco da história do Martin Madrazo, da família dele e da guerra de gangues, cara. Eu acho que, mano, provavelmente muita coisa tá bem legal. Ele fala que o edifício do Império de Drogas é um mecanismo semelhante ao do Vice City Stories. Só que maior, tipo, muito, muito maior. Pensa no sistema do GTA Online, só que nível 10. Vai ser basicamente isso. Cara, eu me lembro de jogar o Vice City Stories e ter aquele mecanismo daquela empresa de drogas, cara. Era muito legal esse Império que você tinha. Cara, você podia comprar casas noturnas, você podia comprar fábricas de drogas, fábricas de dinheiro falso. E você tinha um sistema que você podia evoluir essas fábricas. E vai ser um sistema semelhante ao do GTA Online, só que melhorado. Que você pode ir lá e comprar, aparentemente, maquinário, contratar pessoas melhores, investir, ter que defender o seu negócio. Isso é uma das coisas mais daoras do Vice City Stories. E ver isso voltando agora no single player, não no online, que a gente viu do GTA V, promete muito. Também tô bem ansioso pra isso. Ele também falou que você só pode ter uma arma por pessoa, não vai ter um arsenal no bolso de trás, como são os outros jogos. Então ele fala, espere alguma coisa tipo Red Dead Redemption 2 ou Max Payne 3. Max Payne 3 é um belo exemplo que você podia carregar, você tinha uma roda de armas, né? Você podia, por exemplo, colocar duas armas pequenas, né? Você podia ter duas pistolas ou duas micro-use. E uma arma grande, que ficava nas suas costas ou ficava na sua mão enquanto você utilizava uma outra arma. Então vai ser um sistema semelhante a esse, semelhante ao do Red Dead Redemption 2. E ele fala que o seu veículo pessoal, que vai ser semelhante ao do GTA V, mas que agora você pode modificá-lo, você não vai ficar preso ao carro do Michael, ao carro do Trevor. Vai ser como se fosse o seu cavalo e a sua cela no Red Dead Redemption 2. Todo o seu equipamento vai ser armazenado no porta-mala do carro, entendeu? Vai ser semelhante a LA Noire também. Você vai guardar seu colete, suas armas, tudo no carro. Aliás, se você utilizar um colete, ele vai aparecer por cima do seu personagem. Não vai ser mais uma coisa invisível que nem todos os outros GTAs, que você andava por cima de um colete e pronto, você tava com uma segunda vida. Não, agora você vai ter que equipar um colete pra aparecer por cima bem da hora mesmo. Tá bem marcialista, eu adoro isso, cara. Adoro esses detalhes. Também vai ter toneladas de legendas. Ele fala pra você esperar algo tipo Max Payne 3, cara. E mano, o visual do Max Payne 3 é muito, muito incrível. Eu super recomendo, se você não jogou, jogar Max Payne 3, ele tá baratinho. E cara, que jogo, senhoras e senhores, que jogo. Vai ter montantes de legendas sim. E ele fala que como os personagens falam a sua língua nativo, é muito imersivo. É como assistir um episódio de Narcos. Quando você estiver na América do Sul, você vai ouvir português e espanhol. Você não vai ouvir muito inglês. Quando você estiver em Vice City, você vai ter uma mistura. Então vai ter mais inglês, apesar de tudo que é nos Estados Unidos. Mas vai ter uma mistureba. Então vai ser uma coisa muito mais realista. E cara, isso é muito legal. Eu me lembro desse mesmo sistema no Max Payne 3. E trazer um realismo muito legal. Porque Max Payne 3 se passou em São Paulo, cara. Então é até interessante falar isso. Porque não parece que é um vazamento tão absurdo. Considerando que a Rockstar já trouxe um game inteiro da franquia Max Payne para o Brasil. Em São Paulo. Foi um jogo incrível, detalhado, muito bem feito. Muito realista, por sinal. Então não parece loucura imaginar tudo isso acontecendo. E para finalizar, ele trouxe algumas informações da narrativa. Ele diz que a história vai tratar tópicos como HIV, crise de imigração. E vai ter uma versão fictícia do Fidel Castro, cara. Muito legal mesmo. E ele fala que ele vai ficar bem puto se o protagonista morrer de AIDS ou alguma coisa assim. É, a galera já fica meio com trauma da franquia Red Dead. Mas enfim. Ele vai ser apenas para a próxima geração. Não vai ter para a Playstation 4 e para a Xbox One. O jogo agora é o foco principal da Rockstar. Eles têm um outro título que está sendo trabalhado de lado. Que ele acredita ser o Bully 2. Mas o foco principal é o GTA 6. O jogo ainda está em pré-alpha. Então nomes, locais, detalhes, provavelmente podem e vão mudar ao longo do tempo. E para finalizar, ele fala que não tem nenhuma data estipulada de lançamento. Eles não fazem a menor ideia de quando esse jogo vai ser lançado. Ou seja, está ainda em questão de desenvolvimento. E cara, por tudo que ele vazou aqui. Meus amigos, que jogo gigante, velho. Porque GTA V já é um mundo inteiro. Você pode passar a vida inteira jogando GTA Online, jogando uma campanha. Que você vai ter horas e horas de diversão e conteúdo. Red Dead 2 também. Agora, isso daqui, cara. Projeto Américas. Project America. Mano, você ter América do Norte, América do Sul, América Central. Uma progressão de anos 70, 80, 90. Personagens que vão ficando velhos. Carros que vão modificando. Mapa que vai modificando. Cara, esse jogo está absurdo. E o pior é que não parece fake. É claro, tudo que a gente está falando aqui são vazamentos, são rumores. Então não leve tudo como verdade absoluta. Mas, cara, faz total sentido com as ideias da Rockstar. Eu super consigo imaginar isso acontecendo. Eu acho que é uma evolução lógica da franquia GTA. Porque a gente viu a Rockstar apostando mais nessa questão de realismo. E de uma narrativa muito mais detalhada e lenta com o Red Dead Redemption 2. Então eu não acho também loucura imaginar que o GTA 6 também venha trazer esse sistema muito mais pesado, detalhado. E focado em trazer uma narrativa melhor, cara. Claro, eu acho que eles talvez estão fazendo isso para tentar não derrubar e não bater de frente com o GTA Online. Tanto é que a gente teve zero informações do multiplayer desse novo GTA. Mas, cara, só por tudo que tem aqui eu já fico muito raiopado. Eu mal posso esperar para saber mais informações desse Project Americas. Quero também mais informações para confirmarem se isso realmente está acontecendo. Mas, olha, se tudo isso realmente se concretizar, podem esperar que a gente tenha aí um outro 10 de 10. Um outro GTA V. Cara, é GTA, né? A Rockstar nunca decepciona. Então, quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desses vazamentos? O que vocês acham dessas informações? Você acha que realmente esse novo GTA vai ser da maneira que está sendo passado aqui? Deixe a sua opinião nos comentários que eu quero saber o que vocês estão pensando. Beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum upload aqui do canal. A gente posta dois vídeos por dia de diversos assuntos gamers. Então, não se esqueça de se inscrever. Beleza? Enfim, quem falou que vocês foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.